Foi mal pelo jeito agressivo, mas onde eu cresci não se atura a folga Quero mais do melhor pra nós, não olha pro que nós tem Hoje é fácil falar que é nó, mas na lama não vi ninguém Se vem pra soma vai ser recíproco Levinsky versus Japa, Levinsky começa Rebatalha, bate botão, ata contra o repudio E a galera quer o quê? SANGUE! Ai, ai, ai Ué, 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 ué Cê só tem tudo E qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E cê tem duas opções, qual você vai optar? Cê vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Tá vendo o voo, 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 voo Ué, 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 ué Ei, Japa Minha fupila dilata, calculou, faço essa rima Tava doente semana passada, mas eu vou ter que o rap me ensina Você não entende o que nós te ensina Por isso a menina te ensina Pega o meu rap e bota na veia Que ele se chama a nova vacina Essa aqui é pinta, meu mano Essa daqui que ela é plana Na última vez você me bateu Só que hoje eu vou ter que a parada Então você toma cuidado, mano Que no final de tudo você bota o capacete Hoje eu vou atirar O papel é que você veio sem colete Vem sem colete e cê veio sem ataque Deu pra vergonha do capacete Japa no mega destaque Ela tava doente Deu pra sentir o baque Tá boa de saúde, mas péssima de freestyle Deu pra entender com a rapaziada Na última eu te bati Só que eu nem falei nada Passado é passado Futuro é a parada A surra foi grande Ela ficou traumatizada Oi, meu irmão tá batido, mano Por isso que na batida não me prova Toda vez que eu piso no palco, mano Não faço estudante com a alma Cê acha que uma surra me para Meu mano, esse daqui que eu vi Se eu não perdi nem para a doença Imagina pra esse MC É, isso é porque eu vou te dizer Eu nunca vou perder uma doença Porque na batalha a doença é você Tá pra entender Então me entendo no que você fala Realmente seu ambagado É só uma velébada na minha sala Isso aqui é só uma doença Quem tá simpidop Cê não conhece esse vírus Se chama hip-hop Esse daqui que eu levando Vem todo mundo hoje Fica doente com hip-hop E vem contaminado Não, não, não Ela falou algo maleável Hip-hop e não cabe ser doida Porque o rap é algo saudável Você transmite doença E eu quando faço rima Avisa pro Bolsonaro Que não cura com cloroquina Tudo bem? Vem, vem Como você fala que isso daqui não é doença Na verdade acima não fica difícil Quando a gente faz hip-hop Chamam de louco E isso daqui é um ofício Pra ele pode ser doença Mas a gente tem a postura Eu não sei que a doença também pode ser boa E ele também traz a cura Traz a cura Eu trouxe a cura Com o rap e também com o break Realmente isso é coisa de louco Não pretendei você é fake Só os loucos sabem E eu tô no break E como choram os sineros loucos Andarem de skate Passa uma de palmas Brabos Vamos lá Barulho para cima de Levisque Japa Mais uma vez Vamos fazer de novo Barulho para Japa Começa DJ Ok ok Joga a mão para cima Joga a mão para cima Que hip-hop não quer doença Eu vou trazer Muito mais do que quem disse Isso da minha crença Eu sei que cê Vai ver Que você deu caô Como o rap é uma doença Certa porra nos saltou Então Bora aprender pra ela Como se faz cima E mostra que isso aqui É muito mais que a vacina E assim como a doença Cê vai pra cruz Que a ganha do Japa É mais difícil Do que a fila do fute Você não entende Toda que é doença Por isso que agora Isso é poesia Se você considera É que o rap nessa pandemia São as máscaras que me caem Não interessa se cê tem vacina Não interessa se tem a fila lá no SUS O que interessa mano É o que você produz O que você reproduz É o que você salva Por isso que agora É um fato com calma Antes de falar que era doença Eu tô me ouvindo Só falando de alma Falou de alma Mas não teve uma parada Falou de produção Só foi o estéreo Porque é rimacê Não vai pro acusinada Deu pra entender Então mano Tá na parede Realmente é máscara Eu tô máscara Mas suas rimas que meem o ex Não, não, não Na verdade mano Esse daqui eu fiz Sim, o meu som Não chegou em tudo Não era pra cumprir Mas você não entende Por isso que agora Você que se rende Se eu passe mano O som para eles É só pra quem me compreende É, só pra quem te compreende Se você é fake Se você mostrar meu som Você vai ganhar haters Você não entendeu Que cena é amanhã O dia que você luta Com você vai perder fã Não, tudo bem meu mano Por isso que agora Você não entende Que isso é comum Às vezes também é tão vazio Que o Lê não morreu Por combate um Eu vou pensar não tem fã Mas eu não tenho fã Agora me acompanhe A valorização que eu quero É da minha família E da minha mãe Realmente, mas Eu também tenho E eu danço é branco E aqui com tudo Eu lembro Eu ensinei que fã é hater Os que me quisem chegaram ontem Vão me elogiar amanhã E quem falou que Meu Deus é hoje Porque essa manhã Vai virar o meu fã Então, ele falou Que era hater é fã Tudo bem mano Esse é meu critério Até porque ele falou Que me odiava Meio que ia seguir Rimos sério Se o hater também é seu fã Então agora percebeu Então você é meu Hater é um cubo Então parece que o fã Aqui não é meu Vencerou 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 Vamos lá Terceiro round Quebradinha A japa começa É dois versos pra cada Quatro vezes agora E quem quer ter quebradinho Muito louco Grita Sangue Sangue Cadê a mão pro alto Família Vem com mais Vem com mais Vem com mais Vem com mais Não vou puxar Grito eu vou rimar Cê sabe É Puxar pelo freestyle Até porque Sabe que eu vim mandar detalhe Cê falou que é John Lennon Não tá no seu cerebelo É John Lennon E depois de perder a batalha Ela vai ficar com dor de cotovelo Vai 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 Saberinha agora Eu vou rimando Por isso agora Mano Sabe que é a essência Fico com mais Noco do ego Depois da minha rima Tornar a consciência Essa que é pita Meu mano Cê sabe que Essa daqui Que é levada É a consciência Meu mano É o tempo Irrubado Ela nunca vai ser pesada Você mudou Uma mais Não vai ser pesada Não vai ser pesada Não vai ser pesada Mas não vai ser pesada já que eu sou velha no lixo, isso daqui sai de adubo não vai resistir, isso eu mole nasci porra na Bahia nasci eu jardim, no lixo nasci porra que rime inovadora, a Ebrozinho sou a Eduard mão de tesoura mãe, onde tesoura meu mano? mãe, mãe, mão de tesoura filho você nem tente na levada a tesoura que eu quebra, deixa os moleques chave na quebrada eu cortei minha raiz, só que você nem teve nada como quando você cortaria a raiz, as quatro vezes surro tudo bem, mas você não entendeu nada com esse flow do ventinho do trio, essa raiz aqui é quadrada não pra entender, até porque sua irmã não é inovadora eu te criei facilmente brincando que eu trouxe a pedra, papel e tesoura mãe, sabe que eu faço um bagulho que é da para por isso que agora mano, se achar que a cabeça é levada fala que eu tomo era mais doido, por isso que a pedra é papel e tesoura sua mente é uma pretada, porra adiando, por isso que agora mano, não é só levada eu tá vendo como você perdeu, eu mandei duas putz mesmo assim eu ganhando de gravada passava de palmas valeu demais vamos lá, vamos lá barulho para Joppa Levisky Levisky, próxima fase passava de palmas pro Joppa diretamente pra Bahia partura em cima da mesa sendo caçador e não presa aprende na marra, fala que vai dar o sangue por ti e age por trás mas eu só amo meu dinheiro, eu me sinto bem, eu sempre quero mais eu fiz dinheiro limpo nesse jogo sujo, eu vi sangue escorrendo e nota na calçada pra sobreviver tem que ser mais astuta e que a grana não compra a sua caminhada saí pro pântano e vejo um caminho cercado de cobras lesais hoje eu me sinto mais forte sozinho aprendi que poucos são reais vejo sinais, lembram Jesus foi traído por moedas de prata em todo canto tem judas traíra e o pai da mentira padrinha mancada fora que essa tua marde envolvido que o narciso tem o ar cromado foi mal pelo jeito agressivo mas onde eu cresci não se atura folgado quero mais do melhor pra nós e não olha pro que nós tem hoje é fácil falar que é nó mas na lama não vi ninguém se vem pra soma vai ser recíproco se tiver mandado vai ser trágico e não é sobre ser convencido é sobre ter vencido vindo lá de baixo isso que eu sou eu só amo meu dinheiro ele não me decepciona cuidado quem tá a sua volta traíra agir pelas costas eu cortei o espaço de perto já tinha passado da hora vacilou comigo uma vez já sabe que não vai ter volta eu só amo meu dinheiro ele não me decepciona cuidado quem tá a sua volta traíra agir pelas costas eu cortei o espaço de perto já tinha passado da hora vacilou comigo uma vez já sabe que não vai ter volta vamos lá Tchau!